O Super Especial tem o patrocínio de Repsol Remax Elite Óculos Pepe Jeans New Collection 79€ com lentes incluídas Só na Alberta Oculista Vêsparas, Noites e Estrada, com muito andamento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite, a prova de estreia do campeonato teve um pouco de tudo Rally marcado pela recuperação feroz de Miguel Nunes no dia de sábado A forte chuva fez João Magalhães ter um violento acidente Numa prova onde os Porsches foram uma das principais atrações Passou pela liderança, mas acabou em segundo lugar Filipe Pires, que é nosso convidado Boa noite, sinal verde e vermelho do rally Olha, sinal verde, penso que é a competitividade que houve entre os quatro primeiros Ficamos todos bastante perto, sinal vermelho é o infeliz acidente do Magalhães Humberto Boa noite, em relação ao sinal vermelho Tenho a mesma opinião do Filipe Pires Acabou por ser aquele Violente acidente que o João Magalhães Sofreu E o sinal verde Vai para alguns regressos De pilotos que já há alguns tempos não faziam Rallys, também para alguns novos Que acabaram Acabaram por entrar É sempre uma mais-valia para o nosso campeonato Tanto estes regressos como estas estreias Muito bem, o estado do Mitsubishi de João Magalhães Já no local deixavam de ver muitos estragos E a luz do dia veio confirmar Isso mesmo Fomos até à garagem saber o ponto de situação do Evo 10 Hilario Jens é o responsável pela manutenção e preparação do Mitsubishi Evolução 10 Observa de perto os estragos sofridos Mas ressalva sobretudo a importância do sistema Andes e do Rollbar Para você senhora, senhor senhora Se não fosse o sistema O Rollbar e o Andes O sistema Andes é fundamental Vê-se nestes casos que o sistema Andes é muito bom Muito bom Como é que encontrou a equipa agora Passados uns dias? Então se a cada dia que passa Estão melhorando, que é natural E a gente está contentos e felizes por hoje Trata agora É tomar as decisões que elas têm que tomar A equipa está a estudar hipóteses que estão em cima da mesa Uma delas é parar Mas se for para continuar Estão preparados para mexer no carro? Já amanhã, se for preciso Já amanhã, hoje à noite A hora que for preciso Mas tem muito trabalho pela frente? Tem, por exemplo O que é que é preciso para estes carros ficar em condições? Uma carroceria nova e mais? Uma carroceria nova E alguns órgãos mecânicos Chaparei, a nível de chaparei Rever o que é de diferenciais Motor Porque aquilo foi uma travagem repentina E há órgãos ali que pararam de repente Onde deviam estar a andar E no final, uma palavra de apreço Para a organização e a equipa de socorro Duas meses para a organização A organização, aos bombeiros O pessoal que ajudou naquela situação toda Portaram-se lindamente Rally que começou então na sexta-feira À noite com o especial espetáculo Uma ponta delgada que acabou por ser problemática Devido à chuva Vamos às imagens Muito público na ponta delgada De facto, mais uma enchente Muitos motivos de interesse E antes de falarmos com os pilotos Desta vez fomos ouvir a opinião dos adeptos O que é que faz ver aqui? O espetáculo, gosto de ver o espetáculo Nada mais É mais expectativa pelas porres? Sim Parece que vai ser interessante Com o Miguel Nantes e os meus porres O Rally em si, basicamente Sou um adepto do Rally E é mais uma classe que eu tive para ver É o que o motivo que o traz aqui São os porres Para mim é Os porres Os porres Porquê? Faz o barulho? Por causa do barulho, sim Algumas A nível dos porres Sem dúvida Atrai muito público Até porque são carros muito competitivos E são carros que Chamam o público Já fazia falta esses carros? Já fazia Sempre as mesmas coisas também Cansa, não é? São bons carros Agora vê, vamos Acha que não consegue arrastar público? Sempre, por um lado, sem Tudo que é novo arrasta E na luta dos C2 Deixa-me adivinhar Quem é que é campeão? Vamos lá ver As contas faz-te no banho Muito público, Humberto Estavam rendidas as condições Para uma especial de espetáculo Sim Quem é começar já com o Agostinho Que tem cor Naturalmente Este tipo de especiais Acaba-se por atrair muito público Essencialmente É o rally que vem à cidade É o rally que vem para junto das pessoas Quando normalmente São as pessoas que se têm que deslocar Às serras Para poder Para poder Assister a este espetáculo Também Estas classificativas Têm Algumas dificuldades extras Que não são encontradas Nas estradas florestais Tipos passeios Outro tipo de obstáculos E torna Sempre A classificativa Muito difícil de fazer Mas também Muito espetacular Isto é a altura Vamos ver por dentro do carro Do Miguel Mendes Na altura Esquerda 5 menos Esquerda 5 menos 60 e direita Que é a foto 40 Isto é incrível Esta chuva, pá Direita 5 a foto 40 Para a esquerda 5 menos 20 A dupla do Mitsubishi Ia ter muitas dificuldades De facto Na altura O Miguel Sabe A prova Chovia copiosamente Humberto Tanto o Miguel Como o João Magalhães Demonstram Apanharam Muita chuva Na hora Em que estavam Em que Estavam a fazer A classificativa Outros pilotos Mais afortunados Acabaram por apanhar Um pouco mais seco Esta Esta especial Mas portanto O tempo Acaba Ou a A meteorologia É um dos fatores Que não são controláveis Naturalmente Poderá Há pilotos Que tenham um pouco mais De sorte E acabam Por disputar A classificativa Mas isso é uma questão Que eu queria colocar Coloco para os dois Tanto para o Partido Humberto Como para o Filipe Enquanto vemos a evolução Dos pilotos Nesta classificativa De sexta-feira Há quem diga Que se devia ter parado A classificativa Que se devia ter deixado O Jorge Pereira Dessa opinião Que se devia deixar A oportunidade De mudar de pneus Foram a parque De assistências Três horas antes De fazer esta classificativa E deveria ser dada Se calhar Estas hipóteses Porque em causa Fica a segurança Opiniões A parque Bom Começando Focaste aí duas situações A primeira O interromper A classificativa Por aquilo que estava A decorrer Na altura Não há razão No meu entender Para interromper A classificativa Nenhuma O percurso Não aconteceu nada De especial Apenas choveu Choveu bastante Num período curto Só que O troço Em si Não estava Sem qualquer Outro tipo De obstáculos A não ser Aqueles que os próprios Pilotos Começaram Durante Os reconhecimentos Assim sempre No meu entender Não há razão Para interromper A classificativa E se aqui Nesta classificativa Tu consegues ter Uma visão De quase toda A classificativa Se for uma Classificativa Disputada Nas serras No princípio Da classificativa Está a chover A meia Pode estar a granizo E no fim Pode estar só Neste caso Era uma tromba d'água Como se diz Na gíria Mas não há Acontece Tão rapidamente Que não Não há poder De decisão Alguém a comunicar Para a organização Que está a chover muito Até a organização Se aperceber Do que se está a passar E tomar a decisão De interromper Leva algum tempo Já ser Umas dois Ou três pilotos Como em outras Situações E ter um parque de assistência Do dia de manhã E não Antes da super especial Obviamente que seria bom Mas regulamentarmente Há muitas limitações Nesse sentido Eu defendo Os regulamentos também Podem se alterar Para melhorar a modalidade É isso sim Mas a organização Não tem esse poder Agora regulamentarmente Se isso fosse possível Acho que sim Quanto mais perto Da hora do evento Ainda se puder mexer nos carros E essencialmente Trocar pneus Seria Seria muito Muito importante Mas essa solução O ano passado Foi criada no Rally de Santa Cruz O Rally de Santa Cruz O ano passado Foi criado um parque Antes da super especial Da Camacha Creio Porque havia a respeito De chuva E tivemos Direito até lá As querrinhas Na zona do café relógio E existia essa possibilidade Em relação ao que aconteceu Na sexta-feira E pelas leituras Que a equipa fez A nível de trilogia E não quis arriscar E fui com borracha intermédia Portanto também é uma solução Que as equipas podiam ter feito Em vez de ir com borracha de seco Fio quase Cheguei a apanhar a água E consegui-me defender Porque tinha penas para isso O Filipe Freitas Aqui a cumprir O rodboca alternativo Foi-lhe dado Pelo colégio de comissários O mesmo tempo De Gilpe Freitas Concordas com a decisão Humberto? É uma viatura Mais aproximada À viatura do Filipe Freitas Que cumpriu o itinerário Em condições idênticas Àquelas Que o Filipe Freitas Ia cumprir Dei concordar Com a decisão Do colégio de comissários Reis e senhores Nesta especial Foram os C2 Bruno Fernandes Depois o André Silva E o Rui Jorge Fernandes Foi mesmo o mais rápido Porque o André Quando ainda estava à prova E depois ele diz mesmo isso Acaba por apanhar a chuva Mas grande andamento Do André Silva Ele está de facto Outra vez de parabéns Faz já milagros Com este carro Assim como os restantes Concorrentes O Bruno Fernandes Também já vai deixar aqui Uma ideia Do que poderá acontecer Este campeonato E depois da participação Do tempo Do André Silva De facto Então o tempo Do Rui Jorge Fernandes É também de se lhe tirar o chapéu Ele parte para o dia de sábado Do Rui Jorge Fernandes Com a Na liderança É a primeira vez Que isso lhe acontece na carreira A liderar um rally De facto Inclusive chegou aqui a Michabuches E liderou o Futecedor Mas é É a meteorologia Na Madeira Tem estas coisas E vai sempre acontecer Este tipo de situações Repara E este tipo de classificativas É muito propício A este tipo De acontecimentos Ou seja O João Magalhães partia Para aquilo que haveria Seria este resultado São as imagens Do Luís Roberto Que nos cedeu Quem agradecemos De facto É estrondoso É de arrepiar Só o barulho De facto Impressiona Uma Violenta pancada Ou violenta despiste De João Magalhães E Jorge Perara Com algumas mazelas físicas Mas Felizmente Estão bem E a recuperar E isso é que interessa Assim já não se pode dizer O mesmo do Mitsubishi De facto Ficou maltratado Ao que tudo indique Aquele que sabemos Será para parar Este projeto Não há muita vontade De continuar E também é natural Esse desfecho Depois de um acidente Desta gravidade De facto Piloto e copiloto Não têm para já Muita vontade De continuarem Principalmente o João Magalhães Este foi o local Do impacto Este muro Totalmente destruído Pela aviatora O senhor tem que ficar Daí daquele lado Está bem? O senhor tem que ficar Daquele lado Tem que comprar Tem que ficar Daquele lado Onde é que as pessoas Estavam Onde determinei Está a perceber? Já são poucos os casos Mas isto é um exemplo Já o dissemos várias vezes Ainda há agentes Que não percebem o papel Da RTP Da comunicação social O que nós queríamos Era relatar O que estava a acontecer Fomos impedidos Por este agente Repito Felizmente Já são poucos Estes casos Na altura O Jorge Pereira Até pediu Para transmitir Estas imagens E dar conta Do excelente trabalho Que foi feito Pela equipa de socorro Aos dois Que era o João Magalhães Que era o Jorge Pereira De facto O Jorge Pereira A agradeceria bastante O que a organização E a equipa de socorro Fez Antes das imagens De sábado Vamos às entrevistas Deixa-me só ver aqui As entrevistas Quando viemos o João Silva Que falhou este rally E o Francisco Está abaixo também Está na liderança do rally Alguinédito Na sua carreira Muito bom Muito bom Paulo Até com Logo no primeiro rally Logo na primeira especial Ser líder de qualquer coisa É ótimo Vamos a ver agora Este dia Assim com o Silva O que é que vamos conseguir fazer Mas não é muito Não é muito bom para nós Não vamos andar Com poluísse de Silva Pensou que também Os adversários também não Vamos a ver Vamos nos divertir Que é o que interessa O objetivo é Ganhar os seus dois Ontem Na última volta Temos o horário De começar a chover Prendamos muito tempo Nós dois intermédios Venhamos a ganhar Assim que acabamos Perder cerca de 4 segundos Mas não interessa São coisas que acontecem Desde já que quero mandar Um grande abraço Ao Magalhães E ao Jorge Que foi o acidente de ontem E que o melhor Acabem que volta Depois de começar Atribui o tempo Do Gil Freitas Ao Filipe Freitas O que é que lhe parece? É sempre difícil Para mim opinar sobre isso É claro que Estou prejudicado Não é claramente Penso que o Gil Freitas Se calhar também Tenta ou mais do que eu Mas pronto Foi uma decisão Do colégio de comerciários Temos que aceitar Alguma decisão Eles tinham que tomar E julgo Qualquer uma que fosse tomada Seria sempre De alguma forma polémica Nós aceitamos E vamos tentar fazer o nosso Rally pelo melhor Ontem estava Condições muito difíceis Impossíveis Nunca vivi nada Assim dentro de um Quarto de Rally Cheguei mesmo a ponderar Pararam-me na classificativa E se calhar Era o que devia ter feito Para tentar evitar Que aquilo acontecesse Ao João Magalhães Lamento muito E aproveito para mandar Um grande abraço Para os dois E faço votos Para que recuperem em breve E conseguiamos Tê-los de volta Nas estradas da Madara O dia de hoje Tentar recuperar? Sim, vamos tentar É difícil O Rally é curto Nós perdemos ali Muito tempo São só 42 quilombos De classificativas O que é extremamente curto Mas vamos dar o nosso melhor Vamos tentar Satisfé com essa decisão Do colégio de comerciários? Sim, acho que é justo Mas também era um bocadinho Irrelevante para nós Um bocadinho triste O que aconteceu com o João Magalhães Um grande abraço para ele O tempo para nós Era o segundo plano Os rallies estão assim Um grande amigo Teve um azar Vamos lá ver O que é que podemos fazer Agora durante o dia de hoje Muita chuva Como bem sabem Os carros são muito difíceis Quando tirar chuva Vamos lá ver Montar pneus Para essas condições E tentar andar o melhor possível Não sei exatamente Como é que é o regulamento Provavelmente está correto Diz isso Está correto Fiz sorte para o Felipe Algum dia também E o dia de hoje Preocupação principal é chuva Sim, claro Estes carros são muito difíceis Conduzerem chuva E vamos tentar chegar ao fim Que é o que interessa Mas o dia de sábado Foi de facto De Miguel Nunes Prova irrepreensível Humberto De louvar Todos os níveis A prova A prova do Miguel Em tão poucos quilómetros Recuperar uma diferença Tão substancial Em termos de tempo Não está Nas mãos de qualquer um E uma das principais características Que o Miguel tem É este conduzir à chuva São muito poucos os pilotos Que tem Que logo na primeira especial Consegue entrar A todo o gás Enquanto muitos pilotos Precisam De 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 tal aquecimento O Miguel não Consegue logo na primeira especial Fazer um Tempos E até aqui Debaixo de água O carro a escorregar muito O Miguel Parece que anda sobre o carrinho O carro Tração às quatro rodas Às quatro rodas Ajuda também bastante Bem calçado Porque o Miguel Desta vez já sabia O tempo que estava E escolheu A mistura ideal Para enfrentar Para enfrentar Estes troços E portanto Permitiu que o Miguel Tivesse este andamento Tão forte Mesmo sobre aquelas Condições atmosféricas O Filipe Pires Estava aí atento A ver as imagens A concorrência de peso Tenta E é preciso-me Cada vez mais Começo a tapar Um pouco em rádio Naquela situação Parece que o Filipe O que o Miguel Anda sobre o carrinho É Que eu vi as suas imagens Ao bordo E não terei nada a ver Não, não O meu carro está A correr muito de frente Aquela zona ali Tinha duas curvas Estavam bastante escorregadinhas E aparecia um tração À frente O carro escorregou imenso Nem com Tentei que corrigir Que o Trovão de Mão Eu não consegui Portanto A conclusão Que eu chego Só das poucas imagens Que vi E que já tinha comentado No dia do Rally Que tem que trabalhar Muito os shutups Estão completamente errados Mas de facto a velocidade De alucinantes Da dupla Miguel Mundo No João Paulo Fizeram uma recuperação Incrível No segundo dia de prova E acabaram por vencer Com oito segundos E quatro décimas De vantagem Para o homem Que passou pela liderança Mas não a conseguiu aguentar O Filipe Pires É o homem que vimos nas imagens Vamos aproveitar agora O ver os comentários Do Filipe Pires Não, é um pouco o que disse Eu tentei E tentei Em alguma forma Segurá-lo Não consegui E cheguei à conclusão Que não havia Que inventar O segundo lugar Para mim está excelente Fiz uma época passada Muito má O objetivo este ano É terminar Rallys Consegui-lhes fazer No pódio ainda melhor Com o segundo lugar Acho que está A equipa está Super satisfeita Com este resultado E temos plena noção Que temos que trabalhar imenso E não tenho a experiência Do Miguel A nível de alinhamentos Nem definições De este tipo de carro Nem deste carro E é nisso que a gente Tem que trabalhar A gente vê aqui Por exemplo Aqui o carro Foz-me imenso de frente Comparado com o do Miguel António Portanto Fiz o que conseguia fazer E acho que estou Sos-feitos Pela classificação Humberto Bom, eu compreendo Um pouco Esta situação Que o Filipe Pires Acabou por Expor aqui E concordo Porque realmente O Filipe Pires Esteve o ano passado Um ano para esquecer Sempre com muitos problemas Neste Mitsubishi E naturalmente O grande objetivo Do Filipe Este ano Terminar os rallies E quando se viu Quando se viu No pódio Já se sentiu Por satisfeito E não quis Não quis Andar A 100% Como é preciso andar Para conseguir ganhar Um rally Ao Miguel Mendes O Filipe Não o quis fazer Não o quis arriscar Porque precisava Exatamente De terminar E depois De ultrapassados Espero eu Estes problemas Que este veículo Mostrou o ano passado Agora sim Começar a trabalhar Nas afinações Que são nessas pequenas Coisas Que se conseguem Marcar as diferenças Quando o setup Estiver Em condições Aí sim O Filipe Naturalmente Será mais competitivo O Vasco Que não estava Muito satisfeito Mas pronto Coisa correu Ele estava A fazer o papel dele Que é normal Era muito importante Motivar Porque foi Realmente Pumonha Negra Uma grande possibilidade Que o Filipe Pires Teve para Triunfar Neste rally A voz do Vasco Mendoza Vamos ouvir a voz Do Duarte Miranda Nas notas Do Gilfrentes 33 50 à vista Vamos Abre 33 50 Fecha mesmo A censura O Gil também A apanhar um valente susto E vamos ver Aqui um bocadinho Também a se caixar As dufrentes De falta de aderência Redonda Com a esquerda 5 Com a esquerda 5 A fundo 50 E abre para a esquerda 4 não corta Abre a esquerda 4 não corta 100 Agora muita atenção lá em cima Abre o número 84 Fica com a esquerda 3 34 fica Atenção Fica com a esquerda 3 longa Fecha no bem Este Porsche Respira potência Eu chamo-lhe o Papa Velocidades Quando mais caixa tivesse Mais velocidade Tem um barulho muito bonito também Esquerda 100 Esquerda 5 longa 30 Esquerda 5 longa 30 E atenção Abre para a direita 2 Abre para a direita 2 Gancho Direita 2 gancho Fecha no bem Fecha no bem Esta parte aqui Estavas muito esquecendo Agora vê o resultado Muito tempo da festa Muito tempo da festa Abre para 34 metros Abre 34 metros Houve uns poucos de bipes A seguir não foi Mas eu resolvi não pôr De facto cumpriu a missão Acumulou quilómetros O gelo E terminou o rally Que era isso que também Era o esperado pela equipa Mas foram as piores condições Que poderiam ter Para a estreia Em rally Destas viaturas Tanto o gelo Como o Filipe Freitas Realmente Ainda tem muito Que aprender com os carros E apanharem Estas condições De aderência Que é nenhuma Para estas viaturas De tração atrás Tornou-lhes a missão Quase impossível E em vez de aprenderem Julgo que desaprenderam Porque começaram Foi a ter medo Do próprio Da própria viatura E portanto tem que fazer Um reset E fazer uma reaprendizagem Porque naturalmente Muito devem ter sofrido Com tanta potência Mas com tração só atrás Veio-se os resultados Do gelo E vi-se também O resultado Do Filipe Freitas Em termos de classificação Filipe Freitas É o campeão regional Em título É também dos dois pilotos Que disputam Os rallies Com o Porsche O que menos quilómetros Tem Porque o Gil É bom relembrar Já tinha feito Uma rampa Mas no entanto Não conseguiram De maneira nenhuma Incomodar O líder do rally E andaram Muito, muito Mais que para baixo É natural Quando se Olhou Quando acordar E olhar para o céu Vi logo Que seria impossível Estes pilotos Fazerem um bom rally Porque Porque Não tinham condições Para tal O Filipe Pires Finta o segundo O Gil Freitas Terceiro E o Filipe O Filipe Pires Segundo O Gil Freitas Terceiro Perdão E o Filipe Freitas Quarto Eu chamo a atenção E olho para o retrovisor É nesta subida Que a porta Abre ao Filipe Freitas Olhei para o retrovisor E é onde ver A porta Do lado do Filipe Abrei E o piloto Deita a mão A porta E chega assim Ao final do troço Literalmente Com a mão na porta A agarrar a porta E é regalado Para mim Porque eu estava Na altura Para dar tempos Para a antena 3 E depois Teve que ir ao parque De assistências Fazer a reparação Porque a porta Temou em não colaborar Já no reabastimento Há uma fotografia Do Carlos da Silva Em que ele está A reabastecer O Filipe Freitas E a porta Literalmente caiu Quando ele reabastecia O carro Na bomba de gasolina Pois eu não faço ideia O peso destes carros Mas estes carros Devem ser super leves A porta é super leve A porta A porta É quase uma folha de papel É impressionante Estes carros Estes carros Têm tudo Para ganhar Rallys Estes carros Em outros países Ganham os R5 E os Super 2000 A nível nacional O Jepadro Fontes Já o dofre Mais um ou dois Rallys E vai ser primeiro E segundo Só para horas O Filipe Freitas Só para comentar Aconteceu um pouco De tudo Até a centralina Dos capacetes Teve problemas Que teve que tirar O fio das notas Portanto foi um rally Com algumas peripécias O André Silva Fazia 27 anos Diz que a gente O apresenta Até o terceiro tempo A geral Fez na consecutiva No sábado Na primeira Exatamente Mas o André É já uma confirmação É pena Que o André Não tenha conseguido Mudar de viatura Porque tal como dissemos Já no fim do ano passado Já merece dar o passo Visto que não conseguiu Certamente Reunir O sponsor suficiente Para mudar Para patamares Mais altos O André fez aquilo O que já nos habituou Portanto já começa a ser Redondo A não estar a dizer Aliás já se dizem Muitas vezes mais Do que a gente Agora Mas penso que este ano O André vai ter também Bastante trabalho Temos aqui que lhe dar Uma mãozinha A colocar melhor as camas Mas agradecemos A excelência das imagens Como é óbvio O Rui Jorge Fernandes Fez também ele Uma prova Brilhante Exuberante Mesmo com a borracha Não adequada Lutou até a exaustão Para fazer frente Ao André Silva E foi de facto Uma luta também Muito bonita de seguir Humberto Mas era isso que eu queria dizer Quando disse Que o André Silva Ia ter trabalho Referia-me exatamente Ao Rui Jorge Fernandes O Rui Jorge Fernandes Fez cronos Muito, muito Interessantes Quando tiveram Com borrachas iguais Mas aí O problema da escolha Da borracha Cabe à equipa Portanto Ainda é uma mais-valia O André ter conseguido Escolher a borracha A borracha certa Para o início Para o início Do rally E está parabéns por isso Porque é neste conjunto De pormenores Que os rallies Se definem E o Rui Jorge Como a escolha Não a mais correta Para o início Do rally Acabou perder muitos segundos Quando as escolhas De borracha Foram idênticas E as acertadas Ambos os pilotos Fizeram cronos Muito parecidos O que nos perspectiva Grandes duelos Nos próximos Nos próximos rallies O Duarte Ramos Teve um problema De transmissão Mas se calhar É exigir muito Poder mais Ficar pelo menos À frente dos cedores Sim O Duarte Ramos Naturalmente Pela viatura Que dispõe E pelo aquilo Que guia Tem que andar Muito mais Do que andou Neste rally Naturalmente Não te esqueça Que o Duarte Já não fazia O ano passado Não fez rallies Teve um brutal acidente Também no início Da época Esta tal Readaptação Esta tal Mudar o chip Para conseguir Voltar a ser competitivo Como era Como foi em épocas anteriores O Rui Conceição Oitavo O Rui Conceição Ele reteve também Um problema Logo na sexta-feira E depois Tiveram que penalizar E tudo Para poder Conseguir O Bruno Fernandes Ficou aquém Da concorrência Mas aqui e ali Foi mostrando Que rapidamente Pode lá chegar também O Bruno Fernandes É o primeiro rally Que faz com este carro Já na parte final Do rally Deixou boas indicações É natural que também Tenha muito Que aprender Sobre o carro E também muito Que evoluir o carro Quando digo evoluir É em termos De set-ups E em termos De afinações Para pôr o carro À sua medida Naturalmente Isto só se faz Depois de muitos quilómetros E depois Depois de Passar muito tempo À volta À volta da viatura É que ele poderá ser Mais competitivo E poderá ser Mais um Que se junta ao lote Dos dois C2 Que falamos anteriormente E aí sim A luta seria perfeita Entre estes C2 O Dinarte Batista Foi décimo classificado Como isto Citaram em sacos O Dinarte Não se pode pedir mais Porque a viatura Que dispõe Não lhe permite Andar muito mais À frente Eu não sei Que os seus adversários Tenham Algum problema Fez um rally Dentro das suas Dentro Das suas possibilidades Tanto com o piloto Como com a viatura Como já referi E vamos esperar Que ele também Possa evoluir Em termos de viatura A ver se se Coloca Noutros lugares De classificação O tempo é que Não é muito famoso Para essas evoluções Sim Pois não Mas deixa Ficar a esperança Pelo menos Para nós Espectadores É sempre Muito agradável Décimo primeiro O Filipe Tincor Com este centro É um MC2 Pois é mais um piloto Também Não tem uma participação Muito regular E ele acaba Um pouco Por ser penalizado Por isso Porque acaba Por não fazer Campeonatos inteiros E depois Esta falta De rodagem Acaba Acaba-se por Acaba-se por Notar Em alguns troços Em que perde Bastante Para os seus Sim Embora estes dois Também sejam Caixa em H Sim Faz uma diferença Bastante grande Neste tipo de carro É evidente Os três E os anteriores Exato O Gonçalo Freitas Acabou Como se diz Na geria De faco nos dentes De manhã A ver-se Despechado à concorrência Para depois Poder gerir Essa vantagem E foi o que o piloto Acabou por fazer Ele que é navegado Pelo Daniel Capelo A vencer Então entre os Pequenos diários Parece que vamos Ter também Mais e que mais Um polo de interesse Sim Julgo Que será A imagem dos anos Anteriores Será mais um polo de interesse Mas A perspectiva Que tive Deste primeiro rally Julgo Que Poderá não ser Exatamente Como Em anos Anteriores Porque o Gonçalo Foi com alguma Facilidade Para a frente Conseguir atingir Os seus objetivos Bom Como disse já Em outras situações Este era um rally Um pouco atípico Devido Às condições Atmosféricas Há pilotos Que se dão muito mal Com estas condições Com esta incerteza Da aderência Que possam vir A apanhar Na curva seguinte Com a incerteza Dos pneus a utilizar E tudo isto Cria Muita pressão E há pilotos Que não Que não Não convivem Bem com ela Portanto Este acaba Por ser um rally Tipo Que não É um rally Que se tira Grandes conclusões Ou pelo menos Que eu não Tira grandes Que eu tira Grandes conclusões O próximo Também o é O rally Porto Santo Também é um rally Que não tem nada a ver Com o restante Regional Portanto Só para o deixar rally É que podemos já ter Uma opinião Mais balizada Sobre Sobre Esse assunto Com a desistência Do Francisco Tavares Ficou tudo mais fácil Para esta equipa Que foi Décima terceira Classificada E vençou A classe DSH Duas rodas Muito É um regresso Do Vasco Silva Um regresso Que já Saudai Também No início Do programa É bom É bom É bom ver Tanto estes antigos pilotos Como estes antigos carros E naturalmente o Vasco Terá muito boas recordações Deste modelo de viaturas E pronto Para quem teve parado Tanto tempo Julgo que o Vasco Fez um bom rally Segundo do troféu E Arias Décimo quarto Classificado O Ricardo Gonçalves Navegado por Arturo França O Ricardo Foi o que mais O que mais Luta Deu Ao seu O seu principal Adversário Na Perdão Ao Gonçalo Neste 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 troféu particular No entanto O Ricardo Nunca conseguiu incomodar Nunca conseguiu incomodar O Gonçalo Tal como há pouco Tinha referido O Gonçalo Acabou por ter A vitória Um pouco facilitada Julgo que o Ricardo Houve algumas Classificativas Que se aproximam bastante E aí parecia Que a luta Ia se reacender Mas logo a seguir O Gonçalo Respondia E o Ricardo Já não conseguia Se aproximar Muito mais A quem agradecemos A dupla Ricardo Gonçalves E também Ao Gonçalo Freitas Por terem contactado RTP E cedindo as imagens A on board O Diogo Camacho Na rampa Deixou boas indicações Poderiam lutar Mais taco a taco Pela vitória Mas aqui no rally Já não foi assim Portanto Também Não sabemos exatamente O que é que pode Ter acontecido Pode ter sofrido Algum problema Que o estivesse A afetar É natural É natural Que depois As rampas São muito diferentes Dos rallies Ou quando as rallies São muito diferentes Das rampas E há pilotos Que não se adaptam Também Vamos esperar Vamos deixar o piloto Fazer mais Alguns quilómetros A ver se consegue Meter Na luta Pela liderança Deste Troféu Deixa-me que vos diga Que dentro deste carro Vai uma navegadora A foita Carolina Sánchez Daqui a bocadinho Vamos ver Quanto mais depressa Mais depressa Ela pede É o Pedro Molim Que tem dado boa conta Do recado Tem vindo a mostrar Grandes andamentos Sempre a evoluir Foi o segundo Vamos 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 Direta 5 Não corta 30 Direta 5 Não corta 30 Esquerda 6 120 Esquerda 6 120 Isso Isso Direta 6 80 Direta 6 80 Atenção Trava Foro Para direta 5 Não corta Trava Foro Para direta 5 Não corta Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem A foita Segundo dia Eu Das duas rodas Motoreiras Dos Vs H O Pedro Melinha Carolina Santos Paulo Lunes Também Foi Uma excelente prova E numa curva Ou outra Até Parecia que Ia mudar de direção Vamos ver daqui Um bocadinho Ele andou-se Também de faca nos dentes Ia mostrar Grandes andamentos Com este carro É aqui Vai para aqui Mas não É para este lado Este rapaz É muito bravo Até hoje O adepto Dizia que este rapaz Foi muito bravo O Paulo Lunes Até a certa altura Conseguiu Incomodar A liderança Do Vasco Silva Nas duas rodas Motoreiras Nos Vs Hs Mas mais para o fim Do rally O Vasco Conseguiu Descolar E já E já não deu Qualquer hipótese Ao Paulo Lunes Para Continuar Nessa Nessa luta Mas foi uma luta Também Bastante interessante O Ivo Sardinha Poderá subir De aprender Tanto a guiá-lo Como à final E certamente Quando isso acontecer É mais um piloto Que podemos contar Para lutar Pela vitória Neste troféu Fecha a classificação Dos primeiros metros Ou quilómetros Com alguns receios Muito tempo sem competir Mas depois Foi se adaptando De novo Às velocidades Mas ela acabaria Por desistir Por apenas Um parafuso partido Do braço de suspensão Vamos ver Esse momento A aula que se faz tarde Disse-me o Ricardo Ramos Que é um euro e meio Que eu estou parafuso E por um euro e meio Se desiste Outro Dos desistentes De outros azarados Deste Deste rally De São Vicente Fernando Góes O Elidio Sardim O Paulo Andrade Que nem chega A aparecer nas nossas imagens Porque desistiu Logo a alguns metros À frente E o Agostinho De Tincor Foi também Outro dos desistentes Vamos ouvir O que disseram Os 10 mais rápidos No final do rally Para nós Uma enorme satisfação Começámos De facto Da pior maneira Perdemos muito tempo As condições Eram impossíveis Mas acreditamos sempre E hoje fizemos Uma prova Sempre ao ataque Do início até o fim Sempre Nunca desmotivemos Mantevemos sempre Um bom ritmo Um bom andamento E estamos muito satisfeitos Pela nossa prestação O porto soante Bom, já deu para ver Que os Porsche Têm muito potencial Nós vamos tentar Melhorar o nosso carro Ainda temos O Kia TR4 Para montar Fiz um rally E consegui Uma boa opção De pneus ontem à noite Com aquele de lúvio Que aí Apostei na borracha De chave Consegui abrir Bastante ao Miguel O Miguel O dia todo De hoje a recuperar Foi fantástico Que liderou o rally Pode ser que seja Um bom prestatio Para esta época A primeira rally Com o carro Nas condições Que estava A primeira vez Que faço o rally De suficiente Fazer aquela super especial Com aquela chuva Deve ter sentido Sim E além da chuva Tivemos um problema Em que não tinha Os luzes Para os lances E não os conseguia ver Tive que corrigir Duas, três vezes Algumas curvas Perdesse muito tempo Aí Perdesse muito tempo Na encomiada O final da encomiada A primeira subida Não conseguia quase Acelerar Mas foi o rally Muito bom Para chegarmos Onde chegamos Estava muito satisfeito Tivemos alguns precalços Também Vimos aqui Que os quilômetros De testes Não foram os suficientes O carro tem muito mais potencial Como tu pensavas Estavas no final Outro segundo Diz-se que é com a porta Que incrivelmente se deu Fiz parte do torço Com a porta aberta Mas os rallies são assim Tivemos de aprender Também claro Que faltam nos quilômetros Como falava E temos de aprender E determinar a rally É muito importante É óbvio Que queria um podio Como no dia do aniversário Mas aguentar Os carros mais potentes Como aguentamos Na parte da manhã À tarde Sei que era impossível Não podemos pedir mais Ganhamos os C2 As duas rodas A Grupo A Acho que é tudo Tudo muito bom Bem satisfeito Fizemos um Como temos um erro Logo na parte da manhã Na parte inicial Que andamos Que os pneus não eram Apropriados Mas pronto Erros cometem-se E pagam-se caro Na parte da tarde Já andamos Mais ao nosso ritmo Ao que era esperado Tive dois problemas Tivemos dois problemas Do carro Um fui eu E o outro Fui o carro Fui de uma transmissão Que parti Outra fui um mepião Que o fiz Mas de resto Correu bem Estou a limpar De certa forma Algumas teias de aranha Que tem dentro da minha cabeça Tivemos um problema Na transmissão Tivemos Para resolver Tivemos que penalizar Hoje de manhã Mas a partir daí O carro Cortou-se bem Tivemos uma semana complicada Trabalhar até às tantas da manhã Chegar aqui ao fim Para nós é muito bom Agora no fim Conseguimos Rodar um pouco mais próximo Da demais concorrência Que é extremamente forte Começámos o ano Na posição que nós achamos Que é o mais Acessível para o nosso carro Que é logo a seguir Os C2 Mas nós somos obrigados Nós só tínhamos pneus O mesmo passeio E eram pneus rios Mas arriscamos tudo Na parte da manhã Para nos dar alguma margem Para a tarde E no final Fica um apelo Do Jorge Pereira A todas as equipas Para que não descurem A segurança Por exemplo Do sistema antes Dias do Jorge Pereira Foi um sistema Que evitou lesões Muito maiores Entramos em parque fechado No que diz respeito Ao Rally de São Vicente Já não tenho tempo para mais Agradeço ao Felipe Pires E ao Humberto Freitas Regressamos em maio Com o Rally do Porto Santo Line Fique bem Fique com o seu RTP Super especial tem o patrocínio de Repsol RIM Construções Óculos PPG New Collection 79 euros Com lentes incluídas Só na Alberta Oculista Vespas Noites em estrada Com muito andamento E aí Jalan Obrigado.